Hum? É o quê? Peraí Zenitsu, peraí por favor Você não vai acreditar no que saiu agora Me fala logo o que é Tanjiro Eu quero saber também Chegou uma notícia aqui dizendo que saiu a versão Remasterizada em HD de Boku no Pico Sério? Deixa eu ver agora, eu quero ver agora Vai me mostra Agora esse fela da gaita quer ser traumatizado em HD Você tá ficando doido, tá ficando maluco Zenitsu? Quer ser traumatizado em HD agora é? Ei seu filho da mãe, me responde Mas eu não fiquei traumatizado, eu gosto de Boku no Pico Deixa eu ver agora Você tá maluco Zenitsu, eu nunca vou deixar você ver, nunca Ah, qual é o seu problema Tanjiro? Por que eu não posso ver Boku no Pico, por quê? Porque eu fiquei traumatizado Eu não tenho culpa se você ficou traumatizado Você tá me escutando Tanjiro, eu não tenho culpa Zenitsu, me responda uma coisa Tu é? Me responda, tu é? Não Tanjiro, eu só quero ver Boku no Pico em HD É apenas isso e somente isso Esse cava só deve ser um bilobado da cabeça